Os empates por 1x1 com Coritiba e Vitória no estádio Antônio Ascioli ligaram o alerta no Atlético. Nos dois jogos que você citou, Coritiba e Vitória, a gente levou um gol de bola parada no início. E nos dois jogos acho que a nossa equipe criou bastante, buscou o jogo o tempo inteiro. Só ajustar essas questões das bolas paradas em que a gente está sofrendo alguns gols que a gente não vinha sofrendo no estadual. Para que a gente possa conseguir melhores resultados dentro de casa. Mas apesar de terem vencido apenas uma das três partidas disputadas em casa, os atleticanos seguem com o discurso otimista para os jogos restantes até a parada para a Copa América. A gente entra todo jogo para vencer, sabemos que não é fácil, os adversários também são bem qualificados. Mas vamos trabalhar bem durante a semana, ajustar os pontos que a gente tem que ajustar para melhorar, pontuar o máximo possível para poder terminar essa primeira fase antes da Copa América na melhor colocação possível que a gente possa conseguir. E nos 30 dias de paralisação da Série B, há aqueles que projetam uma melhoria do rendimento da equipe. Para a gente vai ser bem benéfico, porque temos jogadores importantes no DM, Jorginho, Jonathan, o André Castro chegando agora também para poder se condicionar melhor. E a gente tem que usar essa parada da melhor forma possível, trabalhar bastante para que a gente possa voltar forte e conseguir ter uma sequência boa para buscar o G4 e não sair mais de lá. Música